E aí, minhas divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? O nosso vídeo de hoje, né, é uma receitinha caseira há quanto tempo, há quantos anos eu não trago uma receitinha caseira aqui no canal pra usar pra tratar os cabelos, né? Eu faço bastante, mas não gravo. Eu confesso que eu tenho preguiça de gravar receita caseira. Vocês gostam de receitinha caseira pro cabelo? Se vocês gostarem, eu prometo que eu trago mais vezes aqui, né? O nosso personagem principal, o nosso ingrediente principal dessa receita é a babosa, tá? A babosa boa e velha babosa. Tá na moda, babosa agora. Aliás, nunca saiu de moda, né? Eu, quando eu cheguei aqui nessa casa que eu moro aqui no interior, eu dei de cara com um arsenal de babosa lá fora. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha o tanto de babosa que tem nesta casa, gente. Já tava aí. Eu trouxe as minhas, claro, que eu tenho, acho que, eu tenho dois vasinhos com babosa. E quando eu cheguei, tinha esse monte de babosa aí. E essa babosa é aquela grande, aquela da folha grande, da espada grande, sabe? Bem grossa, grande. Nossa, é... Na minha opinião, é a melhor de todas. Sério, é a melhor de todas. A minha é aquela que tem as pintinhas brancas. Apesar que eu vi uma pessoa, eu não entendo muito de babosa, gente, mas apesar que eu vi uma pessoa falando que a que tem pintinha branca é a mesma coisa daquela outra que não tem grande. É que quando ela é pequena, ela é cheia de pintinha grande. Depois que cresce, as pintinhas somem, é uma coisa assim. Não sei, será que é verdade? Não sei, gente, não entendo de babosa. Pra mim, babosa, foi babosa, tô usando meu cabelo. Ponto. Outro ingrediente também muito bom pro cabelo é o óleo de coco que a gente vai usar, mas você pode substituir pelo óleo vegetal que você tiver aí, óleo de rícino, enfim, o óleo vegetal que você tiver aí na sua casa, tá? Seguido do amido de milho, tá? E também uma máscara, tá? De preferência, aquelas máscaras mais molinhas, tá? Sabe aquelas máscaras mais molinhas, tipo canichon, que tem aquela consistência da canichon, uma máscara bem mole? Pra receita caseira, eu prefiro elas, tá? Vamos falar um pouquinho dos benefícios de cada ingrediente. A babosa auxilia na produção de colágeno, fortalece os fios quebradiços, possui uma enzima que, quando em contato com o couro cabeludo, remove as células mortas, hidrata os fios, elimina a caspa, olha que maravilha, gente. Estimula o crescimento, tem ação anti-inflamatória, cicatrizante e combate a queda. O óleo de coco, né? Estimula o crescimento, protege contra perda excessiva da hidratação, quando o cabelo perde muita hidratação. Somente a gente que faz, é... que faz muita química, alisamento, descoloração, enfim. A gente perde muito rápido a hidratação nos fios, e o óleo de coco, ele tem a função de reter, de segurar mais a hidratação nos fios, tá? Previne contra caspas também, e previne contra pontas duplas, tá bom? O amido de milho combate o ressecamento, se você tá com o cabelo ressecado, o amido de milho, aquele mingauzinho que você faz com o amido de milho, e mistura um pouquinho de creio, e aplica no cabelo, já faz uma hidratação maravilhosa pros cabelos, tá? Hidrata, diminui o frizz, diminui o volume, tá? Diminui a oleosidade, e também repara as pontas duplas, as pontas feias, as pontas ressecadas, as pontas espigadas, ou seja, é um santo remédio para as pontas cabelísticas. Muito bom, né, gente? A forma de preparo dela, minha gente, você pode... você vai tirar todo o gel de dentro da babosa, tá? Eu não filmei aí, mas você vai tirar o gel da babosa, toda aquela gosma, aquele gel que tem dentro da babosa, tá? Eu opto por bater esse gel, eu misturo tudo ali, eu misturo o gel da babosa junto com as colheradas de creme, e os outros ingredientes, e bato tudo junto, sempre fiz assim. Se você não quiser, não precisa, bate só o gel da babosa no liquidificador, pra ele dissolver, porque você amassando só no garfo, ele fica pedaços, e na hora da aplicação é ruim, né? Então você pode bater ele naqueles mix, sabe aqueles mix? Também é muito legal também, tá? Só pra dissolver aqueles pedaços do gel da babosa que fica, aquilo atrapalha na hora da aplicação. Eu faço assim, coloco o gel da babosa no liquidificador, coloco as duas ou três colheres de creme, coloco uma colher pequena de óleo de coco, e coloco uma colher de amido de milho, tudo ali dentro do liquidificador, bato, aí vira tipo um mousse, gente, aquele mousse, se enxergar é aquela coisa gelatinosa, o mousse mesmo fica, tá? E aí eu aplico nos cabelos limpos e ainda úmidos, tá bom? Lava o cabelinho com o shampoo aí da sua preferência, o shampoo que eu utilizei hoje foi esse aqui, ó, o Tio Nath, o Reconstrutor, que eu vou até gravar a resenha dele, acabando esse vídeo aqui eu já vou gravar a resenha dele, tá? Usei esse shampoo aqui que eu estou amando, tá? Vai lavar com o shampoo da sua preferência, com os cabelos ainda úmidos, você tira o, né, você vai, tira bastante o excesso e aplica, enluvando bem, massageando bem esse cabelo, é muito importante, gente, não só esse tratamento, como qualquer outro tratamento que você vai fazendo o cabelo, até de máscara mesmo, você enluvar bem o cabelo, enluvar bastante, o que é enluvar, cá? É fazer isso aqui, ó, pegar o tratamento, o creme, a máscara e enluvar, enluvar bastante tempo, pelo menos um minuto cada mecha, que é pro tratamento penetrar, pro tratamento fazer efeito no cabelo, tá? Às vezes a gente taca creme, taca tratamento no cabelo, não fala, ah, mas não tá fazendo efeito, claro, você não tá enluvando, você não tá massageando, entendeu? Esse é um dos segredos de uma excelente hidratação pra dar resultado, tá bom? Vai deixar agir por 30, 40 minutinhos, tá bom? E depois você vai enxaguar, tá? E vai condicionar aí com o funcionador da sua preferência, tá bom? E ó, o resultado, show de bola, maravilhoso, maravilhoso, olha isso, gente, Olha isso, olha o brilho desse cabelo, gente, bem alinhadinho, tá vendo? Bem alinhado, sem frizz, né? Muito show, gente, gostei bastante, bastante, bastante mesmo, adorei esse tratamento, muito, muito bom. Vou tentar trazer pra vocês mais receitinhas caseiras, eu confesso que eu faço bastante, em off eu faço bastante, só não gravo, mas faço bastante, receita caseira, principalmente com babosa, principalmente com óleo de rícino, eu faço também, né? Com leite de coco, eu faço bastante coisa, bastante receitinha caseira, eu gosto de receitinha caseira, mas eu confesso que eu gravo um pouco, eu sou um pouco preguiçosa pra gravar essas coisas, mas enfim, eu prometo que pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias, eu vou trazer uma caseirinha bem legal pra vocês aqui, pra vocês tratarem o cabelo com o que você tem em casa, é muito interessante. Ó, muito show, gente, amei, 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 essa receita, ela, pelos ativos que a gente tem nos ingredientes, ela vai fortalecer o cabelo, ela vai combater a queda, combater a quebra, auxiliar no crescimento, melhorar as pontas, olha que maravilha, gente, muito, muito interessante. Aconselho que vocês façam, e façam mesmo, tá? Faz aí na tua casa, depois você vem aqui me contar se você gostou. Bele? É isso aí, meus amores, essa foi a nossa receita de hoje, se você gostou, já sabe, clica em gostei, dá um joinha, dá aquele like, esperto, que só você sabe dar, compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais, e claro, se não é inscrito no canal, se inscreve, se inscreve no nosso canal, porque ele é muito legal, obrigada de nada, tá bom? Não esqueça de ativar as notificações no sininho, tá? Da forma que tá passando aqui no rodapé pra vocês, tá bom? Pra que vocês recebam, sempre que a gente colocar um vídeo aqui no canal, você recebe a notificação aí, em primeira mão, tá bom? Meus amores, mais uma vez, muito obrigada por assistir mais esse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. É nóis sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho